Olha aí pessoal, queimando a sexta roda de hoje, tá uma bocada de fogo grande, viu meu amigo? Estamos aqui, eu, Miranda, Vitor, e aí Miranda, dá certo? Dá certo, tem jeito de queimar espinho, Miranda? Tá bom! Olha aí o tanto que tem, meu pai é técnico, que coisa bacana! Eita, Vitor, bocada de fogo grande! Aqui é de jeito, olha! Tem seis queimadas aí no chão, que a gente queimou, tem três em cima do trator, aqui deve ter mais umas dez, e ali deve ter mais umas quatro ou cinco. Acabou, queimou todinho! Já foi!